Ah, meu amigo, como é que você tá? Fala com a gente aqui só um minutinho. Pedrinho, 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 como é que você tá, meu amigo? Boa tarde, tô ótimo. Até pouco eu não te vejo ainda, eu vou ver, é fugido. Nada, eu tô firme, fizeram muito louco. Firme, tá animado nesse ano, Pedrinho? Muito animado. Se desse lado, dá tudo certo. Eu acho que o negócio que você deve mais ouvir o dia inteiro, né, Pedrinho, todo mundo falando com você o dia todo é... Pedrinho, pelo amor de Deus, como é esse Matheus Pereira que não quer me perder o homem não, Pedrinho? É, mas o nosso pessoal, o Paulo tá olhando e vai... já tá trabalhando isso aí já. Tá aqui pro Camaroto. O importante é que ele quer ficar aqui, mais um e meio, né, já meio caminhandado, mas já tá trabalhando pra ele ficar mais no mínimo, mais um e meio. Você tá animado nesse ano, Pedrinho? Muito animado, se Deus quiser. Bom demais falar com você, meu Pedrinho. Prazer é meu, bom trabalho aí. Tamo junto, vai com Deus. Vai ficar? Sócio do Cruzeiro fala sobre permanência de Matheus Pereira. Pedro Lourenço, o Pedrinho, surpreendeu ao comentar sobre o destino do meio campista do time Celeste. E antes da gente continuar com o vídeo, confere aí se você está inscrito no canal. Quase 90% do pessoal que assiste os nossos vídeos não é inscrito. Se for o seu caso, já se inscreva, para não perder mais vídeos como este. Com o contrato até junho deste ano, o meio campista Matheus Pereira é uma das grandes preocupações dos torcedores do Cruzeiro neste início de temporada. O jogador é o destaque do time Celeste, mas a permanência depende de uma renovação com o Awilau da Arábia Saudita. O valor de compra está estimado em 12 milhões de euros, aproximadamente 63 milhões de reais, fora da realidade para o futebol brasileiro. No entanto, a possibilidade de um novo empréstimo não está descartada. Segundo o empresário Pedro Lourenço, o Pedrinho, sócio do Cruzeiro, o time Celeste já tem conversas adiantadas com o Awilau pela permanência de Matheus Pereira. Abre aspas, nosso pessoal está olhando, está trabalhando nisso aí já. O importante é que ele quer ficar aqui mais um ano e meio, e está bem encaminhado. Estamos trabalhando para ele ficar no mínimo mais um ano e meio aí, disse, em entrevista ao canal Cruzeiro Esportes, do narrador Diogo Medeiros. Aos 27 anos, Matheus Pereira tem 20 jogos com a camisa do Cruzeiro. Em 2023, ano em que chegou ao clube, foram 15 jogos, com um gol e uma assistência. Nesta temporada, o Meio ainda não balançou a rede, mas já contribuiu com três assistências. E aí, torcedor? Confiante na permanência de Matheus Pereira no Cruzeiro? Deixe a sua opinião aí nos comentários. Daqui a pouco eu volto com mais notícias do maior de Minas para você. Até o próximo vídeo e fui! Cruzeiro, o guerreiro dos gramados Sou cruzeirense apaixonado E pra sempre eu vou te amar Cruzeiro, quem conhece...